Então galera, o computador dele já foi montado Olha esse arco-íris que fica aqui Olha só, tudo montadinho, já tá tudo funcionando E aqui o gabinete que eu falei Tem uma luzinha que fica correndo aqui É um gabinete mais simplesinho, né? Mas é esse o computador já montado E depois a gente tem aqui o monitor Que esse aqui também é pra game, né? Game monitor esse aqui E ele também é top aqui Fora esse outro gabinete que ele tinha O computador antigo dele aqui Tem mais ou menos, quase 5 anos esse computador aqui E agora tá com um novo aqui Todo coloridão! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho pro canal E antes de começar esse vídeo Vai lá conferir se você tá inscrito ainda no canal Porque teve uns inscritos que vieram falar pra mim Que o YouTube tinha cancelado a inscrição deles Então confere aí antes de começar o vídeo Vê se você ainda tá inscrito Ativa o sininho de notificação Porque tem muita gente falando que não tá recebendo as notificações no meu vídeo Acho que o YouTube está me trolando novamente Não sei Mas hoje, o vídeo de hoje é de comprinhas E uma comprinha aqui Que o Teruyoshi, meu marido, tava querendo faz tempo E a gente foi lá comprar peças para o novo computador dele De... a gente fala game streamer? Não é streamer porque ele não faz live, né? Mas gosta de jogar Então montou um computadorzinho assim Mais ou menos, digamos assim, né? Com umas pecinhas assim Boas, né? Boa pra estar jogando aí E eu vou mostrar pra vocês Como que é É... tá comprando as peças aqui no Japão Os preços de cada peça, né? Pra vocês verem Que não é assim Aquela coisa assim Tipo, nossa De outro mundo Que caro que vai sair Porque depois No final desse vídeo Eu vou falar pra vocês Que tem um negócio super bacana Pra quem tá querendo montar computador E tá sem graninha aí, beleza? Então acompanha o vídeo até o final Que eu vou dar essa super dica aí E depois vocês podem ir lá correr E comprar as peças Pra montar o seu computador Top da... Top, 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 beleza? Então, ó A primeira coisa que temos aqui Na nossa mão É a... A... Motherboard Placa de... Placa de mãe Eu não... Placa mãe aqui Temos a placa mãe aqui, ó Que é a X570 Plus Aqui, eu não sei pronunciar direito O inglês O inglês é perfeito Da Asus aqui Eu acho que é Asus ou Asus Não sei Quem... Quem sabe o nome das marcas aí realmente Deixa aí nos comentários pra mim Temos essa placa mãezinha aqui Que ele pagou Na placa mãe aqui É... 20.878 ienes Tá, galera? Só que teve um descontinho aqui na placa mãe E... Deixa eu falar o desconto que ele ganhou aqui Na placa mãe 4.400 ienes de desconto Então a placa mãe saiu É... 16.000 e pouco, né? Depois Temos aqui Essa aqui Que todo gamer Fica doido, né? Porque é uma placa de vídeo boa Boa pra jogar game, não é verdade? Então temos aqui Essa placa de vídeo Pra gaming mesmo Rogue Strix Tá certo isso? Tá certo isso? Rogue Strix RTX 2070 Super Aqui Essa top Essa placa de mãe Topzera Aqui, ó Pra vocês verem E a placa de... A placa de mãe não A placa de vídeo Calma, galera Calma, galera É... Faz tempo que eu não gravo vídeo E dá nesses negócios A placa de vídeo Geralmente é a mais cara, né? Então, tipo Quando você vai montar um computador O que você mais gasta É nessa bendita placa Aqui de vídeo Que tem placa de vídeo Que custa mais de 100 mil 150 mil E vai lá Cacetada de mil aí Em cima de uma placa de vídeo Só que essa aqui Que ele pegou Ela custou aqui Deixa eu procurar O precinho dela aqui 65.978 Ó, já é um preço mais salgado, né? Essa plaquinha de vídeo aqui Aqui E depois Temos Aqui O processador O processador aqui Esse processador aqui É o... Pera aí Deixa eu ler É o Ryzen 737000X Esse processador aqui O processador Ele também ganhou um descontinho Mas o processador também é Meio sargadinho, né? Na verdade O preço dele Mas ele pagou 43.780 Ganhou um descontinho De 6.600 Aí pra dar uma baixada No sal aí Do bagulho aí E daí Essa... Com um descontinho Faz as contas aí Que eu sou de humanas E não tô sabendo Fazer os cálculos direito Mas de 43.780 Menos 6.600 Então saiu aí Pera, pera 37.000 e pouco Né, galera? É, esse é o preço Do processador Depois temos aqui É, o... Ah, esqueci o nome Disso aqui Produção Help me Fonte de energia Muito bem Olha só Quer fazer vídeo De computador E não entende Bulufas de bulufas Tá certo, galera Na verdade Na hora de montar Eu não sei montar Mas eu sei configurar O computador depois, tá? Eu sei instalar tudo As placas Sei configurar as placas Sei fazer rodar tudo Depois Instalar os bagulhos Instalar o Windows Agora não me pergunte Como que monte um computador Vai lá no YouTube Digita como montar um computador Que você vai achar vídeos, tá? Mas aqui Temos a fonte Essa fonte aqui É da... Corsair Corsair é isso que fala? RM750X Essa fonte aqui Pera Peraí Que tem muita coisa aqui Nesse papelzinho Aqui RM750X Foi 16.148 ienes Essa fonte Só a fontezinha aqui, né? Daí depois Temos as memórias, galera Essas memórias SSD, né? Temos duas memórias SSD aqui Uma de 1TB Essa aqui E essa de 500... 500... 500 GB Opa Então o preço dessas duas aqui Essa de 1TB aqui Saiu... Pera Essa de 1TB Espera Ah, de 1TB Saiu aqui Opa 11.799 E essa outra Esse outro SSD aqui Saiu Espera Que eu não estou me achando Da Samsung Esse aqui, né, galera? Esse da Samsung aqui Hã? Hum... Onde que tá o valor Desse da Samsung aqui? Achei 14.990 Esse aqui De 500GB E de 1TB Esses dois SSD E depois a memória Temos a memória aqui Que já... O computador já tá montado Depois eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Mas esse aqui Eram dois... Dois... Como que falo? Duas memórias De 8GB cada 16GB Então temos aqui De memória Aqui na minha mão E esse aqui Saiu É... Tô... Deixa eu tomar T Essa aqui 16GB 16.148 Ienes Esse bagulhinho aqui Só de memória Também memória é cara pra caramba, né? Porque a memória é muito importante Você pôr bastante memória no computador Porque depois você fica chorando Que não entra bagulho de nada E fica travando os computadores Não é mesmo? Então Essa pequena brincadeirinha aqui Com os descontos Ah, fora Deixa eu mostrar um negócio Que eu ganhei de presente agora Já que... Já que... Tava me falando Negócio de computador Como pra você Que mexe em Photoshop Illustrator Ah, que chique Como eu tô mexendo esses tempos Eu ganhei Esse negocinho aqui, ó Da Wacom É um... Pra quem não conhece É um mousepad Com caneta, né? Então pra quem usa Photoshop Usa Illustrator Esse aqui É uma mão na roda Porque você quer lá recortar Quer selecionar Quer desenhar lá no computador Esse aqui é top Top, top, top E aqui Ainda é pro Bluetooth Pra ser mais importante ainda Roda Windows E... E Mac E esse... Esse brinquedinho aqui Saiu caro também Porque esse tamanho aqui Ele é meio grande Peraí Que esse aqui eu vou fazer Um unboxing agora Pra vocês Que nem eu abri ainda O negócio aqui Deixa eu abrir O... O meu presente Que antes de falar Os outros negócios importantes, né? Que quanto que saiu Total essa brincadeirinha Cara E aqui temos Tcharam Tcharam Peraí A brinda do lado errado Tcharam Opa Eu sou péssima pra ver os negócios Tcharam Aqui temos o meu novo brinquedinho Opa Olha só que lindinho aqui Ele é rosinha Tinha a versão É... É que eu não sei muitas cores Mas eu acho que era verde E esse é rosinha aqui Temos aqui o meu E a minha canetinha aqui Peraí Que eu não sei se estou conseguindo Arrancar a canetinha aqui Do meu... Do meu bagulhetes Ops Não quer sair a canetinha aqui Do bagulho Como que eu tiro a canetinha daqui? Ó Como que eu tiro a canetinha Saiu perto E temos a canetinha aqui Pra gente tá Usando o Illustrator O Photoshop Aqui, ó Só aqui assim Tá desenhando os bagulhinhos aqui Topzera esse negócio Esse brinquedinho aqui Meu, saiu 17.380 Só esse bagulhinho aqui Mas esse aqui vai ser muito útil, né? Mas é isso, galera Fim de papo Todas as peças apresentadas aqui pra vocês, né? Mas tem ainda o gabinete, né? Ele escolheu um gabinete O gabinete dele saiu 8.228, né? O gabinete é mais baratinho, né? Pelo preço dos outros bagulhetes Com desconto Mais 10% De 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 imposto Que agora no Japão A gente tá pagando 10% de imposto Em todos os produtos, né? Saiu 222.127 Aí Pra vocês verem Essa brincadeirinha aqui Saiu Tudo isso aqui Ah O monitor ele já tem, né? Que Ele ganhou de presente De aniversário Eu dei de presente de aniversário Vou mostrar depois o monitor dele pra vocês também É O mouse e o teclado ele já tinha Então por isso que Mais importante Eram essas placas Tá, galera? E O que eu ia falar pra vocês Que era a coisa importante Pera aí Deixa eu pegar meu celular Pera aí Antes deixa eu falar o preço Em Mais ou menos Converter em real, né? Pra vocês terem mais ou menos A noção de quanto que saiu Montar esse computadorzinho aqui, né? Eu vou tirar O preço desse Desse meu Desse meu Mouse aqui Então Aqui, galera O preço Do computador Só das peças do computador Tirando O meu Mouse aqui Saiu 204.747 Ienes, né? Então Esse aqui Convertido em real Vai sair Na média, tá? Na média Hoje é dia Hoje é dia 14 De janeiro Então Vamos fazer Agora com a cotação Do dólar De hoje, tá, galera? 747 747 Opa 204 747 Então O valor desse computador No Brasil Sairia Hoje, tá, galera? Na cotação de hoje 7.719 Reais Tá? Esse é o valor Desse computador Sem monitor Sem teclado E sem mouse, tá? Só com essas pecinhas aqui Então, galera Como eu tava falando É... O preço de um computador Desse aqui no Japão Vocês acham que a gente Fica nada do dinheiro E tal, né? Não é verdade Tá certo que ninguém tem a... Tem gente que sim Tem gente que economiza Pá, vai lá e paga a vista Mas praticamente Todo mundo não consegue Comprar um computador desse Com o valor desse Que eu falei, né? De 200 e poucos mil Aqui no Japão Seria praticamente Um salário de homem aí Mulher é meio difícil Chegar a esse salário aí, né? Os homens ganham desconta Desconta no tudo É... Seguro Pá, pá, pá Só sobra aí uns 250, 300 mil Mas você pegar e comprar Um computador assim Com o salário assim É só se você juntar bem o dinheiro Economizar E depois tá comprando, né? Mas! É... O Teiro conseguiu comprar Tudo isso aqui de uma vez Porque ele financiou, tá, galera? Aqui tem financiamento de celular E essa loja que ele comprou Eu acredito que tem em todo o Japão Você... Se você tá assistindo esse meu vídeo Mora no Japão E tá interessado em comprar um computador Vai lá... É... Na internet Sei lá, no Google Digita Goodwill Eu vou deixar aqui É... Como se digita Eu não sei também se eu estou pronunciando certo O meu inglês é muito bom Como vocês sabem Mas nessa loja Eles estão com uma campanha agora Eu não sei até quando que vai, tá? Mas eles estão com uma campanha Que até 36 vezes É sem juros nenhum Então você pode financiar o computador aí Em 36 vezes Sem juros E tá pagando aí Pouquinho por mês E... E ter um computador desse Top aí Você pode ir lá Você vai lá Escolhe as peças Na verdade, né? Você escolhe tudo o que você quer Daí o tio vai lá E te dá o valor total Da sua compra E depois disso Ele vai lá E faz a ficha de cadastro Daí você tem que preencher O seu serviço Quanto que você ganha Aonde você trabalha Quanto tempo você trabalha O seu endereço Escreve tudo Ele vai pedir tipo Um histórico do... Do... Do seu serviço De tudo aí E daí ele vai fazer o formulário Vai preencher o formulário Vai enviar pro lugar Se o lugar der ok Eles financiam esse valor Valores mais altos Tá financiado aí Em 36 vezes até Eles financiam sem juros nenhum Então Aqui o tero por mês Ele vai estar pagando É que ele colocou Que ele tem bônus Duas vezes no ano Então duas vezes no ano Ele vai estar pagando Parcelas de 24 mil Só que por mês Ele vai pagar mais ou menos 4 mil ienes Então por mês Isso aqui não é nada Aqui no Japão Se você for ver 4 mil seria aí Você sair pra comer aí Duas vezes Três vezes no restaurante É o que você está pagando No computador Por mês Então se você assistiu Esse vídeo aqui Até o final Tá querendo um computador Vai lá nessa loja Digita aí Procura a loja Mais próxima de você E você vai ter Um computador top Como esse Tá galera Ah Nesse valor todo aqui Eu esqueci de falar Que ele também comprou Windows né Windows tá incluído Aqui também Windows 10 E é 18.128 Só o Windows 10 Né galera Mas é isso Esse é o vídeo de hoje Falando Como assim Tipo Às vezes tem esses tipos De financiamento Que facilitam bastante A compra de várias Assim Coisas assim Eletrônicos Como a gente tem Eletrônicos muito caros Aqui Só que Aqui o financiamento Às vezes sai fácil Né E você pode estar Adquirindo Um computador top Ou uma câmera top Ou um celular top Né Como o celular Também tem outros vídeos No canal Eu falando de De financiamento De iPhone De qualquer tipo de iPhone Então é isso galera Deixa bastante like Aí pra mim Compartilha o vídeo Com seus amigos Se vocês curtiram Essa informação Que eu dei pra vocês De sair agora Vai lá Comprar um computador top Aí pra vocês Beleza E inscreve no canal Se você não é inscrito Compartilha o vídeo Com seus amigos E tchau Fui Até a próxima Ah Deixa eu lá mostrar Como que ficou O computador dele Né Tchau Fui Tchau